O assunto agora é vestibular, ou melhor, os campeões do vestibular, o pessoal que vibrou essa semana, não é verdade? E com muito motivo. Uma menina que tem só 16 anos entrou em 9 faculdades de medicina. E um rapaz que está fazendo tratamento de câncer passou em algumas das melhores universidades do país. O que você faria para estudar na melhor universidade do país? Para esses dois jovens, o caminho foi ralar muito. Tirando o tempo que eu dormia e comia, eu estava estudando. Eu abri mão disso aí todo fim de semana. Eu nunca abri mão de, por exemplo, tocar violão, de conversar com os amigos. Disso não abri mão. Abri mão de algumas coisas, mas não de tudo. Marcelo e Tomás são campeões dos vestibulares de 2011. Com 17 anos e sem cursinho, ele passou em primeiro lugar geral na Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. E na UFSCar, a Federal de São Carlos, foi o primeiro no curso que escolheu. Física. Na USP, a principal do país foi o sétimo colocado da carreira. O conselho primordial é ter um conhecimento horizontal, quer dizer, conhecimento um pouco de cada área. Tomás já decidiu. Vai estudar na USP. E a sua ideia é o que? Continuar na universidade, ser professor, ficar na academia ou não? Se depender de mim, não saia da universidade nunca mais. Ele mora em Amparo, interior de São Paulo. Fez o ensino médio num colégio particular, o Integrado. A gente percebeu que ele tinha um diferencial, porque com três anos ele já lia, fluentemente, assim, sozinho. E a primeira vez que ele caiu, foi que ele subiu numa cadeira para pegar o dicionário. Não era para fazer uma traquinagem, nada. Marcela também é precoce. Desde os seis anos, os colegas têm dificuldade para acompanhá-la. Porque eu atrapalhava um pouco a aula, porque eu já estava alfabetizada. Marcela, que tem só 16 anos, prestou vestibular para a medicina e entrou em nove universidades. Isso mesmo, nove. Entre elas, a USP, a Unicamp, a Unesp, a Unifesp e a Federal do Rio. Escolheu a USP. Eu dediquei bastante os estudos. Eu parei de fazer as atividades que eu fazia antes. Que era o quê? Conta assim, o que você fazia. Ah, eu dançava. Eu fazia bala clássica, fazia bala moderna, jazz, eu patinei. Parou tudo. Parei. A futura médica, que também estudou numa escola particular, o Objetivo, mora em Pirituba, na capital paulista. Que dica que você dá para quem vai fazer vestibular ainda? Fazer vários simulados para controlar o tempo e o nervosismo. Porque são muitas questões para você fazer sentada, ficar cinco horas direto fazendo questão. Então tem que ter uma resistência física também. Claro que a gente pode treinar e exercitando as capacidades que são exigidas. Leitura, elaboração de ideias. Quem consegue entender isso acaba tendo um bom desempenho. Tiago ficou dois anos se preparando e até se mudou de Salvador para São Paulo em busca de um sonho. Cursar medicina em uma universidade pública. Você vai ter que abdicar de algumas coisas na sua vida. Por exemplo, eu não tive namorado esse ano. Que é uma coisa difícil de conciliar. Na Bahia, estudou no Colégio Técnico Federal, uma escola pública. Em São Paulo, fez cursinho Etapa, que é pago. Por ter avô negro por parte de pai e ser de família de baixa renda, conseguiu vaga pela política de cotas na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. A pessoa não pode se apoiar nas cotas para usar como justificativa. Se você corre um grande risco em fazer isso, por quê? Você se apoia nas cotas e fala, não vou estudar. Com as cotas somente eu passo. Isso é mentira, isso não é verdade. Já na USP, não existe cota. O que há é um benefício para estudantes de escolas públicas que ganham pontos no vestibular. Tiago foi beneficiado, mas nem precisava. Tinha nota suficiente e garantiu a vaga. Quando eu vi que eu realmente tinha passado na USP, eu falei, pronto mãe, agora a senhora pode me dar um abraço que eu sou o mais novo aluno de medicina na USP. Eduardo, de 18 anos, já é um vencedor, em todos os sentidos. Soube que tinha câncer no músculo da coxa em dezembro, depois da primeira fase dos principais vestibulares. Corriu um monte de médico, assim, deixava meio o vestibular até de lado no primeiro momento. Mas depois vi que tinha que fazer, né? Não podia desistir. Eduardo fez três provas de vestibular aqui nesta sala, que funciona como um centro de educação dentro de um hospital em Campinas. Ficaram aqui só ele e um fiscal da universidade, com provas que duraram até quatro horas. Achei difícil, estava cansado, não consegui fazer algumas questões, assim, inteiras, por causa que tinha um nervosismo, tinha um pouco do cansaço da doença. Quando saíram os resultados, a recompensa. Eduardo entrou em direito na USP e em engenharia da computação na Unicamp e na Federal de São Carlos. Ainda não decidiu o curso. Eu não vou poder fazer esse ano por causa do tratamento, que tem bastante internação para a quimioterapia. Mas daí estou empolgado já para quando puder começar. Eduardo fez colégio particular, o Santa Bárbara, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Ele está de parabéns. Um garoto que se demonstrou muito determinado e que, com certeza, a gente quer fazer de tudo para ele ficar bem. No fim do mês, começam as aulas. Para os campeões, o vestibular, a determinação agora é para que todo esse sucesso continue. Lá dentro, você tem que se esforçar de novo, você tem que mostrar suas notas, você tem que fazer bem as provas. Então, o vestibular é só uma etapa que já acabou. Lá dentro, você tem que mostrar suas notas, você tem que mostrar suas notas.